Música Uma intensa programação em Portugal, Espanha, Brasil e Estados Unidos marca o centenário de nascimento do escritor português José Saramago. As atividades incluem até uma exposição que mostra outra faceta do escritor, a de fotógrafo. Em novembro, ele completaria 100 anos de nascimento. Autor de romances como o Ensaio sobre a Cegueira, Caim e o Evangelho segundo Jesus Cristo, Saramago reúne uma vasta obra que inclui poesias, crônicas, contos, ensaios e literatura de viagem. Saramago foi o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Para homenagear o centenário de nascimento dele, que morreu em 2010, o Centro de Teologia e Ciências Humanas promoveu um grande seminário. O decano do centro conta como conheceu o autor português. Eu o conheci em Salamanca, no ano de 2000. Eu era professor visitante da universidade e Saramago recebeu, com toda a justiça, um dos seus inúmeros títulos de doutor honoris causa. José Saramago teve uma carreira marcante. Ao todo, foram 39 obras publicadas. Ele foi vencedor do Prêmio de Camões, de 1995, e do Prêmio Nobel da Literatura, de 1998. Além da escrita, Saramago tinha outras paixões que defendeu durante sua vida, a política, a espiritualidade e as lutas sociais. De formação marxista, ele foi militante do Partido Comunista Português e eleito presidente da Assembleia Municipal de Lisboa em 1989. Saramago levava questões importantíssimas no campo social, econômico, cultural e político para a arena de discussões. Sem sectarismo, sem estar ligado a convicções fechadas, apesar de ele ter convicções muito fortes em relação à política, à ideologia e a como a sociedade, particularmente a portuguesa, deveria se comportar diante das transformações do século XX. O seminário discutiu ainda a dimensão espiritual do escritor. Saramago acreditava em Deus, mas era crítico da Igreja por pensar que ela ia contra suas lutas éticas, sociais, políticas e econômicas. O livro O Evangelho Segundo Jesus Cristo chegou a ser censurado pelo governo português sob o pretexto de que era ofensivo para os católicos. Ele sempre foi muito crítico da Igreja, mas a gente entende o contexto onde ele vivia, né? A ditadura do Salazar. É uma igreja muito conservadora em Portugal, né? Ele se divorciou da primeira mulher, não aceitavam isso, enfim. Então isso tudo passa também, né? Esse desgosto que ele tem com a instituição, mas não com a espiritualidade. O cardeal e poeta português José Tolentino, atual bibliotecário do Vaticano, participou via internet do encontro. O tópico religioso e bíblico, nós sabemos, basta abrir os livros de Saramago, é continuamente convocado. Autor do livro A Espiritualidade Clandestina de Saramago, o ensaísta Manuel Frias Martins também falou diretamente da Europa. Os professores Silvio Renato Jorge, da UF, e Alexandre Montauri, diretor do Departamento de Letras da PUC-Rio, destacaram a dimensão política nos romances de Saramago. Segundo eles, a obra do escritor oferece elementos críticos para pensar os desafios da sociedade atual. A professora Tereza Cerdeira leu trechos de algumas obras de Saramago, incluindo o ensaio sobre a cegueira. Na luta em judeus e palestinos, no momento em que houve um grande massacre mesmo, na faixa de Gaza, e estavam lá reunidos grandes escritores, pensadores de todo mundo. Saramago era um daqueles que fazia parte de um júri internacional. E ele teve atitudes frontais, algumas vezes muito criticado, porque ele disse que o que estava acontecendo com a Palestina, com os homens, com aqueles da faixa, os árabes da faixa de Gaza, era uma outra Auschwitz. E foi um momento em que ele era o escritor mais lido em Israel. não era o escritor estrangeiro mais lido, era o escritor mais lido.